Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. Dessa vez eu trago a vocês informações exclusivas do PES 2021 aqui para vocês. Dessa vez são informações que saíram em seu anúncio oficial, só que eu pude colher hoje para trazer um vídeo completasso aqui para vocês, falando sobre tudo que foi anunciado no início de especulação de lançamento e de divulgações das informações do PES 2021. Então já deixa o seu gostei aqui abaixo, hoje só temos informações confirmadas aqui para vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu irei trazer para vocês toda a cobertura de tudo que for saindo de PES e FIFA, tudo que for saindo nas próximas semanas, eu irei trazer para vocês. Bora para o vídeo. Mas antes, um aviso para você que saiu um vídeo muito bacana lá no meu canal secundário. Então se você não viu, dá lá uma olhada, está aqui no primeiro link na descrição, lá eu conto sim a história do dia que eu tentei entrar no Desimpedido. Será que deu certo? Confere lá o vídeo que ficou muito legal e muito engraçado, cara. Já vai lá, deixa o seu like e se inscreve lá no meu canal, você está aqui no primeiro comentário fixado no card aí acima também, tranquilo? E também eu queria saber de vocês se vocês curtiriam que amanhã aqui no canal eu trouxesse um boletim informativo do futebol real. Eu pretendo sim trazer uma ou duas vezes na semana um vídeo informando vocês de tudo o que aconteceu no futebol da vida real. Então se vocês curtiriam, achariam legal, deixem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês também, se vocês assistiriam esse estilo de vídeo aqui também no canal, tranquilo? E vamos lá falar o que a Konami liberou em seu anúncio oficial, eu pude colher o maior número de informações possíveis. Lembrando, todas elas são confirmadas e oficiais, pessoal. Primeiramente, vamos começar a falar sobre os técnicos da Master League. Como vocês sabem, em seu trailer oficial, a Konami liberou três técnicos, que aí já começou a rolar muita especulação. Logo quando eu vi pela primeira vez, eu consegui identificar dois. E logo após, eu vi sim mais uma vez e pude sim ver o outro técnico representado. E esses técnicos são simplesmente o Lampard, o Giggs e também o Pepe Guardiola. E aí já começou toda a especulação, porque como vocês sabem, dois desses técnicos são sim já técnicos de grandes equipes inglesas, sendo ela o Chelsea e o Manchester City. Então muitas pessoas começaram a me bombardear de perguntas, dizendo se teremos esses técnicos também na beira do campo de suas respectivas equipes. Ou seja, os técnicos reais dos times, não só dessas duas equipes, mas de muitas outras. Mas infelizmente eu pude colher a informação pessoal que isso não vai acontecer. E esses técnicos que foram mostrados no trailer são as três lendas que foram adicionadas como avatares de gerente na Master League. Então vocês poderão selecionar essas três lendas para poderem ser seus avatares, seus personagens e gerirem sim a Master League, mas infelizmente até o momento elas não estarão na beira do campo de suas respectivas equipes, como técnicos reais, né galera? Isso infelizmente não vai acontecer até o PES 2021, mas são três novos avatares, fora os que já estavam presentes no PES 2020, que vocês também poderão selecionar como personagem da Master League. E basicamente pessoal, ao se ver o trailer, é claro, pode-se perceber claramente que algumas coisas, mas principalmente que graficamente o jogo se trata do mesmo PES 2020. E também os modos de jogo são os mesmos galera, ou seja, Master League, Master Lato, My Club, por isso não vale a pena, é claro, dar tantas repetições, tantas descrições sobre esses modos. Assim que eu tiver mais informações de alguma coisa que possa ser acionada, eu trarei para vocês. E as listas provisórias de estádios do PES 2021 pessoal, é a seguinte, vocês estão vendo aí na tela, todos os estádios que até estão presentes, confirmados, para estarem presentes no PES 2021. E olhando a lista pessoal, no total temos 48 estádios e 29 deles são reais e 19 são genéricos. Aí a lista também parece que quatro arenas não estavam presentes na lista final de estádios para o PES, sendo eles o Maracanã, o Palestra Itália, o San Siro e também o Sucru Saracoglu. Bom pessoal, sabemos, é claro, que o Maracanã não está presente, é claro, por questões burocráticas, mas sim, já deve cegar ou no seu lançamento ou através de alguma DLC. Mas sim, fique tranquilos que o Maracanã pode estar tanto presente no FIFA quanto no PES 2021. Já o San Siro, o pessoal foi removido com o fim da parceria com a Inter e o Milan. Então isso infelizmente provocou na retirada completa do estádio. E o Giuseppe Meazza também infelizmente deve seguir o mesmo caminho. E olha o palhaço de trailer, né pessoal, talvez seja pelo esfriamento da relação entre a Konami e o Palmeiras, que ele não está presente, porque talvez o Palmeiras não será mais parceiro exclusivo do PES, podendo aparecer também no jogo da EA, né galera? Então infelizmente talvez esse contrato de exclusividade possa estar implicando na retirada do Palestra Itália. Porém até o momento o Allianz Parque prossegue também para o PES 2021. Então fiquem calmos pessoal, lembre-se que ainda teremos novos estádios anunciados para o PES 2021 nas próximas semanas. Sobre as novas ligas licenciadas, galera, teremos algumas notícias muito interessantes aqui. É que a liga colombiana, que até então ficou genérica e tinha rumores falando que ela poderia ser retirada já na próxima versão, ela continua e volta a ser licenciada no PES 2021. Então a licença dela estava no PES 2020, ela foi retirada, ficou totalmente genérica e então voltará a ser licenciada em seu lançamento. As ligas da Bélgica e Dinamarca não estarão disponíveis no modo Liga, Liga Master e também no Rumo Estrelado. As equipes pertencentes às ligas são temporárias, né pessoal? Então arquivadas na categoria Outros da Europa no jogo. Depois que os dados oficialmente licenciados forem implementados por meio de uma atualização gratuita, eles serão movidos para as suas apropriadas categorias. Porém, eles sim devem estar normalmente presentes para vocês utilizarem essas duas ligas no modo partida rápida. É claro, o Milan e a Inter de Milão, na surpresa pra ninguém, infelizmente foram removidos do game por serem exclusivas da EA Sports para o próximo ano e ficarão genéricos com seus jogadores licenciados. A Eurocopa 2020 continua licenciada no PES 2021 por mais um ano e deve sim estar normalmente no ano que vem, por realmente devido a isso, pelo torneio ser disputado também ano que vem. A questão das atualizações do elenco, pessoal, ainda não sabemos como irá funcionar devido ao Covid, né galera? A Konami já confirmou uma DLC para dia 22 de outubro, a qual atualizará sim alguns desses times. Quanto a novas ligas, novos parceiros, até o lançamento dessa DLC podemos ter sim mais algum novo anunciário, então vamos esperar ansiosamente para que isso ocorra. Os preços do PES, galera, eu trouxe pra vocês até então o preço que nós tínhamos sobre o PES 2021 no último vídeo que eu trouxe falando sobre esse game. Aqui no Brasil, como eu falei pra vocês, a versão padrão para os consoles está custando R$179,90 e suas versões especiais para equipes estão custando R$199,90. A versão padrão para a Steam, para a galera que joga no computador, está custando cerca de R$99,90, está muito mais barato, bem mais em conta do que nos consoles. E Club Edition para a Steam também, suas versões especiais estão por volta de R$119,90. Pra quem possui já o PES 2020, a Club Edition sairá com 20% de desconto, ou seja, sairá por R$159,92 nos consoles e também R$95,92 na Steam. Lembrando, são suas versões especiais, se você comprar uma versão padrão, você irá pagar o preço inteiro dela. Lembrando que apenas a versão estándar será lançada em mídia física, galera, então teremos sim uma capa provisória na qual vocês estão vendo aí na tela. Essa capa é temporária e logo deve ser mudada por uma versão final, mas convenhamos, é uma capa muito bonita. Lembrando, as únicas coisas que são parecidas com o seu antecessor PES 2020 são os mesmos gráficos e os mesmos modos de jogos. Teremos novidades de licenças, novidades também em quesito jogabilidade, deve ter algumas coisas inseridas. Em relação ao preço, pessoal, a culpa é também do dólar alto e não unicamente da Konami, ok? Só pra deixar claro. Então é isso que temos de informações pra hoje, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Hoje ficou bem completasso, muitas informações muito interessantes pra vocês. Então vamos lá, arrebenta o like aqui abaixo. Também se inscreve aqui no canal pra não perder as próximas informações. Deixa aqui nos comentários se você curtiria, que amanhã eu trouxesse sim um vídeo pra nós falarmos sobre o futebol real também, né galera? Pra misturarmos o real com o virtual aqui no canal. Também se esquece de me seguir lá no meu canal secundário e ver lá, dar uma olhada no vídeo que eu postei hoje que ficou muito bacana. Dá essa chance pra mim lá, porque lá eu estou investindo bastante em edição, eu tô perdendo muitas horas do meu dia pra produzir um trabalho legal pra vocês lá também. Então vão lá e se inscrevam nesse meu canal secundário que vai ter conteúdo de muita qualidade também, tranquilo? Mesmo quem não gosta de PES vai gostar desse canal, porque tem muitos conteúdos variados por lá. Eu fico por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri